Então, todos os vídeos vão estar aparecendo o Joey, tá? Porque o Joey tá querendo aparecer. Eu tenho uma pergunta pra você, eu não faço nunca esse tipo de pergunta, mas hoje eu vou ter que fazer. E tu tem que abrir aqui o meu celular. Você já ouviu falar da Eleni Foureira? Não? Vamos conversar? Namaste. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Isso aqui vai ser meio que reaction sem reaction, reação sem reação, porque eu não vou estar assistindo aqui. Eu vou estar te mostrando enquanto eu falo sobre ela. Eu agora peguei uma obsessão, não só eu, mas meus passarinhos também. O Joey e a Dini que tá lá atrás. A gente pegou obsessão pela Eleni. Bom, eu não acho o nome dela muito... Sabe aquela coisa de sex appeal? Eleni Foureira. É um nome meio comum, né? Parece até o nome daquela menina que trabalha lá em casa. Gente, eu tô brincando. Olha só que coisa mais preconceituosa, mas não é por aí. Não tem aquela coisa assim, Beyoncé, Lady Gaga. Sabe esses nomes assim que chamam a atenção? Eleni é um nome muito comunzinho. Enfim, como é que eu conheci a Eleni morando aqui na Austrália? Aqui na Austrália é muito famoso um festival chamado... Esqueci o nome. Eurovision. Lembrei. É um festival que para a Europa, onde vários cantores de cada país da Europa disputam entre si o título de melhor cantor da Eurovision. E alguns países que não fazem parte da Europa também cantam. A Austrália é um país que tá sempre lá. Pra falar a verdade, o ABBA, sabe o grupo ABBA? Eles ganharam uma vez o Eurovision há mil anos atrás. E aí ficaram muito famosos, muito famosos. Enfim. Estou assistindo Eurovision desse ano e amei a vencedora, que não foi a Eleni. Eleni ficou em segundo lugar. Mas quando eu assisti a Eleni, eu entrei em êxtase. Você quer saber por quê? Olha isso. O que é essa mulher? Ela não parece nem de verdade. Porque não é só uma questão de ser linda, talentosa, dançar, acontece seja lá o que for. Ela é muito sensual e sexual. Não tem como. Aí eu entrei em estádio êxtase e quando eu vi essa mulher, eu gostei de tudo dela. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre ela, né? Eu vi vídeo dela falando que ela foi criada na Grécia. Eu fui criada na Albânia e eu venho da Grécia e eu cresci na Grécia. Aí eu comecei a ouvir um monte de música dela. Eu vi que ela canta em espanhol, em inglês, em grego, mas eu só gosto de ouvi-la em grego. Tudo bem que é a música Fuego, eu prefiro em inglês. Mas de resto, tudo que ela canta, eu quero prestar atenção em grego. Aí, fui ver a entrevista dela. Porque hoje ela está entrando muito forte na Europa, por causa, claro, da Eurovision. Mas também porque ela fala espanhol e está aparecendo muito na Espanha. Então, isso está fazendo com que ela apareça também no mercado latino. Coisa que a Anitta está tentando, né? E você sabia que lá na Europa ela é conhecida como a Beyoncé da Europa? Eu vi que ela tem uma coisa muito pop. E aí eu vi essa Atotikaki, Atotaki, Tutelô, enfim. Atotokadi Tutelô Puta me cani, sandre lina, setelô Atotokadi Tutelô Puta me cani, sandre lina, setelô Essa música aqui, eu me apaixonei mais ainda por ela. Eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher é essa? Não é? Não é? Que mulher é essa? É, você vai, você vai, você vai me ataca. Ai, ele fica com ciúme. Olha como ele me ataca. Aí, pesquisando um pouco mais com ela, eu vi até que lambada. Ela dança até lambada. Aí eu falei, nossa, mas aí não combina, né? A mulher dança lambada, mas a mulher é mais toda pop, aí é toda romanticona. Não entendi. Eu já percebi que o estilo dela é tudo. Mas ela dançando lambada, ela deixa brasileiro no chinelo, gente. Com essa lambada dela, eu acho que ficou até melhor do que, por favor, abre a rodinha. Vamos ver, abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha. Vixe, esse RG tá aparecendo aqui, que coisa feia. Olha, amo essa mulher. Eu agora virou uma obsessão. Eu ouço a Eleni o dia inteiro. Eu vou trabalhar com a música dela na cabeça. Eu vou dormir com a Eleni, não com ela, né? Mas assim, com a música dela na minha cabeça. E eu queria muito dividir isso com você, porque provavelmente no Brasil você não a conhece. Mas, por favor, dá uma chance pra ela, porque essa mulher merece explodir. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar se gostou ou não, dando positivo ou negativo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação pra ser avisado de novos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Tchau.